Beata Maria Eu vejo-a e sinto o meu desejo incendiar E sinto a minha alma adivinhar É fogo do inferno na minha carne arder Secreto desejo vou ceder ao prazer Colpado não, não posso ser Esta bruxa que assim me faz arder É Satanás Diz Deus ou não Eu sou humano, não resisto à tentação Não deixes Maria Que esta bruxa possa vir A minha carne e sangue consumir Destrói Esmeralda Que ardem chamas no inferno Senão que seja minha e sobre mim Ministro Frollo A cigana fugiu O quê? Não está na catedral Desapareceu Mas como? Não importa Sai idiota Eu encontro-a Eu encontro-a nem que tenha queimar Toda Paris É fogo do inferno Tens bruxa que escolher Oh ego Oh fogo Sem mim não vais herder Deus tem piedade Piedade de nós Pois o vai ser Minho Vai Amém 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 Amém